Música Namoro o Manuel, ele entrega pastel No O.L. é Bloody Elf, tamo junto há seis meses Dorme com a vó no beliche, tira a casca do sanduíche O dedo perdeu no boliche, aguento só seis meses Ele é louco por mim, me deu um rim, me fez um pudim Só uma coisa não entende, por que tu não me come, baby? Ei, seu otário, se agilize, não seja palmito Me come, baby, cara, olhe para trás, a fila anda Não seja palmito, me come, baby Ei, seu otário, se agilize, não seja palmito Me come, baby Custa que eu mato, boy Sou gostosa, não seja palmito Me come, baby Fiz meu famoso mingau Botei uma roupa sensual Ele acabou no hospital Ainda bem não depilei Eu já tava abril Mostrei meu peito febril Meu zíper, ele abriu Pra que eu estou me, ele fez Ele é louco por mim, me deu outro rim, me fez um quindim Só uma coisa não entende, por que tu não me come, baby? Ei, seu otário, se agilize, não seja palmito Me come, baby Cara, olhe para trás, a fila anda Não seja palmito Me come, baby Ei, seu otário, se agilize Não seja palmito Me come, baby Custa que eu mato, boy Sou gostosa Não seja palmito Me come, baby Agora tô com o chagulha Sai do meu pé Sai do meu pé Sai do meu, meu pé Agora tô com o chagulha Sai do meu pé Sai do meu pé Sai do meu, meu pé Me come, baby Custa que eu mato Me come, baby Me come, baby Me come, baby Custa que eu mato Ei, seu otário, se agilize Não seja palmito Me come, baby Cara, olhe para trás A fila anda Não seja palmito Me come, baby Ei, seu otário Se agilize Não seja palmito